Bom dia, pauleiro aqui, ainda na Indonésia em Bali, agora eu tô indo pra Lombok, na verdade vou passar primeiro em Gili Island Eu vou pra Gili, deixa eu ver o nome aqui, da ilha que eu vou, então são três, Gili Island, Gili Trauangan Foi essa que eu decidi ir, primeira, primeira parada, eu tô indo de barco, na verdade tinha opção de barco e avião Resolvi pegar o barco, que é mais caro, mas pelo menos não faço pra segurança do aeroporto, essas coisas Resolvi de barco, saindo aqui 11 da manhã, pela companhia Blue Water Express, vamos ver se é boa, recebi a recomendação dela E é isso, vamos lá, Polera Show indo pra Gili Island, vamos ver se é bom lá, né, dizem que vale a pena Polera Show, Indonésia Esperar esse barco aí, né, cheguei cedo ainda bem, só pra chegar meia hora antes, eu cheguei 50 minutos antes Brasileiro chega na hora A hora de embarcar O barquinho tá pensando naquele outro meu que eu peguei, lá em El Nito, sentar lá atrás, né, pra passar menos mal Ou pra não passar mal, né Bom dia! Bom dia! Obrigado! Obrigado! Vamos lá! Excelente! Bom dia! Bom dia! Dá pra subir também, ficar lá em cima! Vamos lá! 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 É na boa, tranquilo, a vida passa devagar, isso que é bom Cheguei aqui, vamos lá, vamos fazer o check-in e entrar Paulo, sim? Check-in, sim? Então eu esqueci da grande festa? Sim, amanhã nós esquecemos da grande festa Ah, toda noite tem uma grande festa? Não tem uma grande festa Café da manhã, vontade aqui, ó, breakfast 24 horas Eu já vou comer aqui Onde você é? Brasil Samba, sim São os bangalôs aqui, vamos ver, meu quarto Obrigado, meu amigo Super legal Desculpa por você Aqui é meu quarto, ó Um bangalô Ah, é que dá um cagão aqui, ó Olhando pras estrelas Ó Então agora Sabe o que eu vou fazer? Fazer algo que eu nunca fiz Vou fazer aqui em Gilly Island Tomar tipo chá de cogumelo Na verdade não é chá de cogumelo, porque é tipo só vitamina de cogumelo Isso mesmo Aqui tem os cogumelos mágicos que eles falam aqui na ilha Resolvi experimentar Eles fazem aqui no hotel Falei, por que não? A gente só vive uma vez O seu pai fumou maconha lá em Toronto Comprou maconha em Toronto e fumou em Montreal Eu vou no chá de cogumelo, né? Vamos lá, vamos ver se é bom Vamos ver se eu vou ficar doidão Olá Matê Olá Matê Chá de cogumelo, ó, todo mundo Acabei de tomar aqui Um chá de cogumelo caro R$200.000,00 no local deles aqui R$17,000 canadenses Então dá quase uns R$50,00 Não mais R$50,00 Vamos ver se dá o efeito aí E agora tá vendo esse barulho É um mosquê Mosquê É muçulmano também Vale lembrar Que a comunidade muçulmana é muito, muito grande Atualmente aqui Vamos ver se é bebe Depois do chá de cogumelo Agora Vou procurar a praia, né? Só tinha sinal ali falando pra não andar de biquini na rua Isso aí é coisa de País muçulmano Que origem muçulmano Então já tô sentindo uma pegada diferente, né? Aqui de Bali Isso depois do meu chá de cogumelo Que eu não senti nada, só paguei mal grana E aí, levanta aí, 3 ou não? Sim, perdeu Ha, ha, ha O pessoal perdeu, né? Não senti nada Agora tranquilo Tem que tomar dois Caro pra caralho, velho Nossa Eu pensei que era tipo 2 dólares na canadense Mas entendi errado, né? 200 mil é 17, 18 dólares Ele falou que essa época do ano É porque eu sei que é mais difícil Pegar o cogumelo na montanha Então ele falou que Por isso que é mais caro Porque na época chuvosa Você compra 70 mil normalmente no local deles É, agora já tô sentindo alguma coisa diferente já Acho que tem estado de cogumelo aí Tá fazendo efeito Tô sentindo o Mario Pegar os cogumelos Nossa Agora eu senti mesmo esse cogumelo, viu galera? Tudo de câmera lenta aqui Agora eu entendo que todo mundo parece que tá em câmera lenta aqui, ó Vou tomar deixar os cogumelos aí Fica tudo lento, meu irmão, ó Tudo devagar O tempo não passa Ô, lezeira Se quiser massagem Se quiser massagem agora eu apago, velho Caro Caro, mas bem investido esse Essa grana aí, nesse chazinho deles aí Mas ele me falou que tem muito lugar que vende cogumelo falso Pra eu não confiar Bem tranquilão aqui, ó Galera de bike Cabeleiro do lugar Nice Aqui a praia Aqui a praia Água azulzinha A galera que também entrou no chá ali com certeza Apagado Eu aqui Vé, que lezeira, velho Esse chá aí Esse chá aí me deixou devagar demais Nem que dá pra jogar mar comia cogumelo O mar corria, faz tudo lava Nem como não, velho Que as mina Feliz, mano Vai entrar na água, né Da minha câmera, né Dá um mergulho Boa, tá boa Ele vai ser protetor, minha mãe vai ficar brava comigo Tá tarde, mãe Vai tá tarde, né Minha mãe falou assim pra mim, ó Bebido de água, não tá bom, né Mas não Não me falou Eu tenho dinheiro de água, mas tá bom, né Porque você não falou, não Vamos tirar esse aqui da água Já tirei vários plásticos da água aqui, hein Aqui na Indonésia Vamos cuidar mais aí, galera Tô verificando aqui pra ver se não é uma água viva, né Depois dos efeitos cogumelo aqui Mas eu tô pegando água viva E aí Depois de ter passado Uma hora e meia dentro da água Eu tô aqui de volta Brincando, na minha cabeça foi uma hora e meia Mas na verdade eu fiquei lá 10 minutos só 10, 15 minutos Jogando, velho Tô entrando em campo agora Voltando, né Joguei 5 minutos que eu peguei Vamos lá, tá cagou Tchau 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 , tchau Tchau